Então, Guarabira, com essa decisão de Ranieri Paulino de disputar o mandato de deputado federal, nós não podemos deixar de já anunciar aqui, eu na condição de aliado do governador, que faço parte desse grupo que estou ao lado de João Azevedo desde a sua eleição em 2018, ao lado de Célio Alvo, dos companheiros, de ocupar esse espaço que Guarabira tem ao longo de muitas décadas, que é a sua representação na Assembleia Legislativa da Paraíba. Então, na eleição passada, Ranieri disputou o mandato de deputado estadual, e nós tínhamos o companheiro Célio Alvo como candidato de deputado, não foi eleito, mas agora com esse agrupamento político que apoia João Azevedo. e Ranieri indo disputar a eleição para deputado federal, não resta a menor dúvida de que nós, que compomos o governo do estado em Guarabira, de lançarmos, de colocar à disposição de Guarabira e da região o nome do secretário de Orçamento Democrático, Célio Alves, como candidato, pré-candidato a deputado estadual para representar Guarabira, para manter a cadeia de Guarabira na Assembleia e representar com muito bilhantismo, não só Guarabira e a região, porque sei que tem feito muito ao longo dos anos em favor da cidade e da região, sem exercer qualquer mandato eleitivo. Então eu vou...